Na historinha robótica de hoje, minha mãe sofreu um grave acidente e precisou ficar internada. Então eu tive que ir para a casa do meu pai contra sua vontade. E agora, além de ser maltratada, meu pai me expulsou de casa. Assista até o final para descobrir como termina essa historinha. Agora que você já deixou o seu like like game, bora pro vídeo! Poxa vida, doutor! Pelo visto, o acidente dessa moça foi bem grave. O que o senhor acha? Que ela vai se recuperar? Ah, eu não sei, senhora policial. A cirurgia dela foi um sucesso. Porém, como o traumatismo foi grande, não sabemos só o tempo que irá nos dizer. E o pior de tudo é que ela tem uma filhinha que está chorando muito na recepção do hospital. Eu sei, eu sei. Eu passei pela pobrezinha e vi ela chorando muito. Mas nós já tiramos todas as informações necessárias e graças a Deus ela tem um pai. Eu vou estar ligando agora mesmo para o pai dela vir num hospital para buscá-la. Ai, graças a Deus. Pelo menos isso, né? Pelo menos a pobrezinha não vai precisar ficar com ninguém desconhecido e nem ser colocada num abrigo enquanto a mãe dela se recupera. Agora, senhora, me dá licença, dona policial. Eu preciso resolver outros problemas e visitar outros pacientes, tá bom? Ah, claro, doutor. Muito obrigada. Agora, deixa eu ir. Eu preciso ligar para o pai dessa pobre menininha. Coitadinha. Vamos lá, vamos lá. Ainda bem que eu tenho a ficha aqui e eu consegui todas as informações necessárias. Alô? Oi? É seu Jurandir? Oi, seu Jurandir. Tudo bem? Aqui é a policial Débora de Brookhaven. Preciso que o senhor compareça agora mesmo no hospital da cidade. Hã? Como assim não dá? Eu estou falando que eu estou num hospital. Sim, sim. Eu espero o senhor agora mesmo. Olha, se o senhor não vir, eu sei o seu endereço e eu sou policial e eu vou na sua casa te buscar, ouviu? Ok, estou lhe aguardando. Eu preciso urgentemente conversar com o senhor. Muito obrigada. Ai, onde? Já se viu uma coisa dessas? É, é... Oi, menininha. Olha, fica calma, tá? Vai ficar tudo bem. Tia, como é que tá minha mãe? Ela vai sair do hospital? É, meu amor, ela não vai sair hoje do hospital, mas ela vai sair. Se Deus quiser, eu tenho fé, tá bom? Mas o seu pai tá vindo aqui te buscar e ele vai ficar com você a partir de agora. Alguns momentos depois... Ai, droga, não gosto de falar com policiais e muito menos vim em hospital. Ah, mas o que que... o que que essa pirralha tá fazendo aqui? Senhor Jurandir? Ah, não, fui eu, não, não fui eu. Eu já paguei tudo que eu devia, eu já paguei tudo que eu devia. Calma, calma, calma. Pelo visto o senhor tá muito assustado. Ah, é, é, é... Ô, policial, o que que foi que você mandou me chamar aqui? É, porque infelizmente a sua ex-mulher sofreu um acidente, sabe? Ela tava andando de bicicleta e foi atropelada por um caminhão. Ah, então é isso? Ah, tá bom, eu achei que era outra coisa que eu tava sendo procurado. O quê? Como assim tá bom? Ah, não, quer dizer, então, tudo bem, hein? O que que você quer aí? Então, acontece que a mãe dela vai precisar de um tempo pra se recuperar, ela não tá muito bem, e a sua filha tá aqui sozinha. Então, por isso eu te liguei, você vai precisar ficar com ela. Ah, mas, como assim? Eu vou ter que ficar com ela? Ué? Ela fica com a mãe dela desde quando ela nasceu, ué. O senhor tá com os ouvidos limpos? Eu acabei de falar que a mãe dela sofreu um acidente e vai precisar ficar internada um tempo no hospital. Tá bom, mas você deixa a pivete junto com ela, ué. Ô, 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 olha aqui, seu jurandinho, o senhor é pai ou não é, hein? Tá bom, tá bom. O senhor tem que ficar com a sua filha, viu? Ah, não, não fica nervosa não, policial, não fica nervosa. É, tá bom, então, eu tenho só que levar a pivete e pronto, não é isso? E depois a mãe dela vai recuperar amanhã e eu já entrego ela, não é isso? Então, não é bem assim, não. A mãe dela não vai recuperar amanhã. A mãe dela sofreu um grave acidente, sofreu um trauma na cabeça. Se ela se recuperar, quer dizer, no nome de Jesus, ela vai se recuperar. É daqui a alguns meses, entende? Tá bom, tá bom. E aí o senhor vai precisar ficar com a sua filha durante a recuperação dela. Ah, sim, sim, fazer o quê, né? Vou ter que levar ela pra casa. É, ela vai ser muito bem cuidada, pode ficar tranquila, policial. Assim eu espero, viu? Só tem que tratar ela muito bem, com muito amor e carinho. Qualquer reclamação que eu tiver do senhor, o senhor vai pra trás das grades, hein, seu jurandinho? É, pode deixar, não vai ter problema nenhum. É, vem, garotinha, vem, vamos embora. Olha, querida, fica tranquila, você vai ficar bem cuidada com o seu pai, tá bom? Ele vai cuidar de você direitinho enquanto a sua mãe tá no hospital. Pode ficar tranquila. Tá bom, tia, tá bom. Ok, já que está tudo resolvido, eu preciso ir. Senhor jurandinho, qualquer coisa que o senhor precisar, o senhor pode ligar na delegacia, tá? Tá bom, tchauzinho, tchauzinho. Tchauzinho. Ai, que droga, eu já separei da mãe dela porque eu não queria saber de filha menina. E agora é, se eu vou ter que tomar conta sozinha dessa pivete. Ah, deixa eu tirar esse disfarce, agora não preciso mais ficar assim. Vem, garota, vamos. Vem, menina, para de chorar, vamos logo, eu não tenho a noite toda. Mamãe. E já vou avisar logo, eu não quero ninguém chorando atrás de mim, não. Senão eu vou te deixar na próxima esquina. Tá bom, babai. Ei, mas o que que é isso aqui? Quem é que tá vendo esses desenhos bobo de panda na minha casa? Eu não quero nada dessas porcaria aqui dentro não, tá ouvindo? E cadê o café, Cíntia, que eu pedi pra você? Ah, papai, desculpa, aqui está o café. Ah, não tem esse negócio de desculpa aqui em casa não, hein? Deixa eu ver se dá pra tomar pelo menos isso. Ai, mas que droga, que café ruim. Eu não vou tomar essa porcaria não. Ah, deixa eu jogar aqui pela janela. Você vai ter que aprender a fazer café se você quiser ficar aqui embaixo dessa casa, aqui embaixo desse teto. Papai, será que eu posso ir no hospital visitar a mamãe? Ah, não vai visitar ninguém não. Você vai sair daqui e vai ir pra morar com ela. Por isso que eu espero que ela se recupere logo. Eu não vou ficar com você muito tempo aqui não. Tá bom, tudo bem. Ah, é assim que eu gosto. E olha, se você pensa que vai morar aqui de graça, você tá muito enganada. Pode pegar a vassoura ali, o rodo, o balde e pode começar a fazer a maior faxina aqui no meu barraco. E tem o seguinte, vai recolher todas aquelas folhas que caíram ali no quintal. Tá ouvindo, mocinha? Agora eu tenho que dar uma saída. E quando eu chegar eu quero essa casa limpinha, viu? Tá bom, papai, tá bom. Ai, minhas plantinhas estão ficando cada vez maiores. Ah, seu Jurandir, bom dia. Ai, meu hein, que vizinho mais mal-humorado. Deixa eu continuar cuidando das minhas plantinhas que eu ganho mais. Eu acho que daqui a um mês vocês já vão estar do tamanho ideal. Mas quem é aquela menininha ali que eu nunca vi? Ué, mas que estranho. Oi, oi. É, é, quem é você? Eu sou a vizinha aqui da frente. Eu vejo que você saiu aqui da casa do vizinho. É, você é alguma coisa dele? Eu nunca te vi por aqui. É, eu sou a filha dele. Ué, ele nunca me falou que tinha uma filha. Quer dizer, ele nunca nem me deu bom dia. Eu não insisto em ser educada com esse ogro. Ah, desculpa, ele é seu pai, desculpa. Não, não tem problema, não. É que eu vim morar com ele, enquanto a minha mãe não fica boa. A sua mãe? Mas o que aconteceu com ela? Ela sofreu um acidente enquanto andava de bicicleta. Aí eu precisei passar um tempo com meu pai. Puxa, sinto muito pela sua mãe. Qual que é o seu nome? O meu nome é Cíntia. Olha, Cíntia, o meu nome é Elisa. E qualquer coisa que você precisar, você pode me chamar, tá bom? Eu moro naquela casa, ali na frente. E olha, me dá aqui essa vassoura. Você é muito pequenininha pra estar fazendo esses serviços. Não, não, muito obrigada. É que meu pai falou que se eu não fizer, eu vou ficar de castigo. O quê? Ele falou uma coisa dessas pra você? Mas, mas, já sei. Então eu vou te ajudar. Eu vou pegar essa vassoura aqui, ó. E eu vou te ajudar a limpar pra você acabar mais rápido, tá bom? Eu vou te ajudar. Vamos lá, querida. Ainda você limpa essa frente ou limpa a outra, tá? Ai, mas que absurdo. O que o pai dela tá fazendo com essa menininha não é certo. Pessoal aí de casa, vocês acham isso correto? Deixa aí nos comentários. Ai, não esquece de deixar muito like, like game aqui nesse vídeo, tá bom? Pra ajudar o nosso canal, pessoal. Tia, a senhora é muito legal. Eu vi que você falou com o pessoal lá de casa. Eles sempre ajudam mesmo. Sim, sim, tia, é verdade. Quem tem amigo tem tudo. Agora vamos lá, vamos continuar limpando aqui antes que seu pai chegue e me pegue te ajudando, tá bom? Limpa aí atrás que eu limpo aqui na frente. Uma hora depois... Puxa vida, pobrezinha dessa menininha. Além de estar com a mãe internada no hospital, ainda tem um pai que maltrata ela. Ai, mas e agora? O que eu vou fazer? Eu não posso deixar isso acontecer. Eu vou ter que ficar espionando esse homem. Alguns dias depois... Mas é o Jurandir maltratando a filha dele. Eu sabia, eu sabia que ele tava fazendo isso. Ah, mas peraí, eu vou gravar tudinho. Ele vai se ver comigo. Ai, 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 se ele pensa que ele vai... Ai, eu não acredito. Ele saiu bem na hora. Eu não consegui gravar nada. Mas eu não vou desistir. Não vou desistir. Um dia eu ainda vou pegar ele no flagra. Mais tarde. Ah, mas que droga de chuva. Eu não sei por que eu comprei esse carro sem o teto. Ah, mas cadê a minha comida? Menina, por que a minha comida não tá posta? O que você ficou fazendo o dia inteiro? Não, papai. Eu já ia colocar o seu jantar. É que eu tava terminando de lavar a louça. Ah, eu tô cansado dessas suas desculpas. Ai, quer saber? Eu não quero mais você aqui na minha casa. O quê? É isso mesmo. Você só sabe atrapalhar. Eu não quero mais um peso aqui na minha vida, não. A minha vida estava muito boa sem você. Mas eu não tenho pra onde ir. Tá chovendo muito e a mamãe ainda não saiu do hospital. Eu não quero nem saber. Isso é problema seu. Vai ficar com ela no hospital. Não, papai. Por favor. Não faz isso comigo, não. Hã? Mas eu não posso acreditar que ele tá fazendo isso com ela. Ai, meu Deus do céu. Eu ligo pra polícia ou eu filmo? Não, não. Não é melhor eu filmar. Ai, caramba. Ah, minha oportunidade. Ai, pobrezinha. Pobrezinha. Eu não acredito. Ai, meu Deus. Deixa eu vir pra cá antes que ele me veja. Mas eu acho que dessa vez eu consegui gravar o que eu queria. Mamãe. Mamãe. Com essa gravação aqui, eu tenho certeza que você vai parar atrás das grades, Jurandir. Cíntia. Ai, preciso pegar ela. Não posso deixar ela nesse temporal. Cíntia? Ai, meu Deus. Cíntia. Cadê você? Cíntia. Ai, meu Deus. Como é que pode ter coragem de fazer isso com uma criança? Um pai desses? Ai. Cíntia. Cadê você? Hahahaha. Agora eu vou ficar aqui na minha paz sozinho. Sem nenhuma pivete chorar me engano pelos cantos. Hahahaha. Menina. Menina, você não pode entrar aqui. É acesso restrito. Puxa vida. Ai, deve ser a filhinha dela. O que que eu faço? Eu não posso. Eu não posso interromper. Faz tempo que ela não vê a mamãe dela. Eu acho que eu vou fechar essas cortinas aqui pra ninguém vir aqui. Senão eu posso levar uma bronca. Nunca. Mamãe, por favor, acorda. Acorda, por favor. Eu não quero ficar sem você. Cíntia! Ai, meu Deus. Eu acho que eu não vou conseguir achar a Cíntia nesse temporal todo. Ai, peraí. Ai, peraí. A não ser que... É isso mesmo. O hospital. Ela me falou que a mãe dela tava internada no hospital. Não, não, não. Mas peraí. Antes eu preciso resolver uma coisa muito importante aqui na delegacia. É, é... Boa noite. Boa noite, seu policial. Ah, boa noite, senhora. Em que posso ajudá-la? Eu tenho uma filmagem aqui muito importante. É um flagrante. O senhor pode dar uma olhada? Ah, sim, claro. Como não? É, deixa eu ver. Veja, policial. Veja. Eu acabei de filmar um pai maltratando uma filha e jogando ela no meio desse temporal pra rua. Minha nossa. Mas isso aqui realmente são maus-tratos à criança. Ele tá forçando a pobrezinha a trabalhar. Quantos anos essa menina tem? Cinco anos? Ah, eu não sei. Mas deve ser por aí. Uhum. E olha só essa cena. Ele está jogando ela no meio da rua. Isso foi agora, senhora? Sim, sim. Foi agora, agorinha. Ai, que droga. Eu acabei de filmar. E aí? Quando eu fui procurar ela, ela já tinha sumido. Eu acho que ela deve estar no hospital. No hospital? Mas por quê? Ele agrediu a menina? Não, não, não. É que a mãe dela parece que sofreu um acidente e por causa disso ela teve que ficar com o pai, mas isso não vem ao caso policial. E aí? Entendi. Dá pra prender esse homem? Ah, com certeza. Agora mesmo eu vou tomar providências. Atenção, todas as unidades. Mande viatura para a rua. Senhora, qual que é a rua mesmo? É a rua 46, aqui da cidade de Brookhaven. Tudo bem. Fica na rua de cima. Uhum. É a rua 46. É, mandem todas as viaturas. Tem um suspeito muito perigoso. E pelo que eu tô vendo aqui, eu acho que ele é um procurado da justiça. Ai, graças a Deus. Graças a Deus, policial. Muito obrigada. Agora eu preciso resolver outra coisa. Mamãe, eu não sei viver sem você. Eu não tenho ninguém. Acorda. Cíntia? Cíntia, minha filha, o que aconteceu? Por que você está chorando desse jeito? Mamãe, você acordou. Sim, filha, sim. Eu acho que eu dormi muito, né? Eu tomei a sonolenta. Eu não acredito. A minha mãe acordou. Doutor, doutor. Minha filha, para de gritar. Você pode me explicar o que está acontecendo? Ah, mamãe, deixa pra lá. O importante é que agora você acordou e você está bem. Se eu estou bem, eu estou ótima. Olha só. Eu preciso tirar essas roupas aqui do hospital. Vamos embora, vamos. Eu não acredito. Eu não acredito que eu tenha a minha mãe de volta. Querida, eu não sei muito bem o que aconteceu. Eu tomei a sonolenta. Mas independente do que for, meu amor, a mamãe nunca vai abandonar você. Cíntia? Ai, graças a Deus. Eu sabia. Eu sabia que você estava aqui. Oi, Tia Elisa. Essa aqui é a minha mamãe. Olha só. Ela acordou. Uau. Mas que legal, meu amor. Eu estou muito feliz pela recuperação da tua mãe. Agora eu tenho certeza que você vai ser realmente feliz. Mamãe, você vai amar a Tia Elisa. Eu tenho certeza que vocês vão ser grandes amigas. Eu também tenho, meu amor. Eu também tenho. Não, por favor, me tirem daqui. Eu sou inocente. Eu não fiz nada. Eu não fiz nada. Aquela menina armou pra mim. Ai, me tirem daqui. Eu tenho direito a um advogado. Mas que droga. Tudo por causa dessa menina. Por isso que eu nunca quis uma filha mulher. Essas meninas são muito fuxiqueira. Que droga. 40 anos. Bem, pelo menos eu vou ficar 40 anos aqui só comendo e bebendo na manha. É, seu Jurandir. Com licença. Ah, o que foi, policial? É hora do rango? Não, não, não. Eu vim trazer o seu equipamento de trabalho. O quê? Mas o que significa isso? Na outra prisão que eu fiquei, eu só comia e bebia na boa. É, mas aqui nessa prisão é diferente. Os preços precisam trabalhar pra poder se sustentar. E vamos, vamos logo. O senhor tem 57 celas para barrer e 15 privadas para desentupir. O quê? Não! Vamos lá, engraçadinho. Nada de fingir desmaio. Pegue a vassoura. Tchau, tchau. Ah não, que droga, que droga.